A campanha de vacinação contra o sarampo em Teresina, segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde, foi um alerta por conta de surtos da doença em estados vizinhos. A finalidade dessa campanha é exatamente tentar fazer uma barreira imunológica em relação ao sarampo. Barreira imunológica por quê? Porque nós temos casos de sarampo no estado do Pernambuco, no estado do Ceará e Paraíba. Só no Ceará, que agora foi aproximadamente 60 casos de sarampo. No Piauí não tivemos nenhum caso, daí teve que entrar com a vacina, estender, elastecer a faixa etária dessas crianças que tem como determinado tomar a dose da vacina, triples com um ano de idade, nós elastecemos essa faixa etária de seis meses a cinco anos de idade, por orientação do Ministério da Saúde. A campanha, que iniciou no dia 22 de fevereiro, tinha como meta vacinar 57.140 crianças, entre seis meses e cinco anos de idade, mas até agora foram vacinadas apenas 31.087 crianças, o que corresponde a apenas 53% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Nós estamos aqui fazendo um apelo às mães do responsável por crianças de seis meses a cinco anos de idade que levem suas crianças a unidades básicas de saúde para tomar a dose da vacina. Encerra hoje essa campanha de vacinação. Hoje é o último dia. Ainda de acordo com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o prazo não será prorrogado, mas as crianças dentro da faixa etária do calendário vacinal poderão receber a dose da vacina. Nós temos vacina, temos, mas apenas para aquelas crianças que estão na faixa etária de completar o calendário vacinal, não a campanha. A campanha de seis meses a cinco anos, isso é hoje. E vamos ficar vacinando apenas aquelas que estão dentro do calendário vacinal normal e preconizam o Ministério da Saúde.